Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal do Retroplays e Detonados. Hoje aqui trazendo pra vocês é Dragon Quest 2 Buid de construir, tá? Eu já pulei a introdução, que é bem demoradinha, mas ali você tem a criação de personagens, tá? Você pode escolher masculino ou feminino e personalizar o cabelo, cor e olhos do seu personagem. Agora eu comecei aqui numa prisão. E Dragon Quest galera, pra quem não sabe, Dragon Quest, não conhece, ele é da mesma linha daquele antigo joguinho desenho do Fly. Pra quem não se lembra, eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês, tá? É aquele desenho que falava assim, Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói. Pode crer? Então, é a mesma linha. É legalzinho que tem a barra de menu ali, você pode trocar a... A visão do seu personagem apertando a tecla V, você fica em primeira pessoa. E apertando a tecla V de novo, você volta pra tela de cima. Tem a Quest Zinho? Nesse menu de baixo, você roda a bolinha do mouse e você pode selecionar os itens que estão ali, tá? Então vamos conversar com ele aqui de novo. A missão era completar a vida pra encher o HP dele, agora ele me deu outra missão. Tá, vamos falar com os bichinhos. Tá, a missãozinha é falar com os cinco monstrinhos. Tá, se apertar o Shift ele corre. Tá, mais uma missãozinha. Tá, cada peça de Driftwood está marcada com um íconezinho na cabeça. Vai lá e aperta o botão direito do mouse, esquerdo do mouse, pra quebrar o negócio, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá, o botão... Ah, que legal, ó lá. Então o botão esquerdo do mouse, ele dá soco e serve pra quebrar as coisas. Que legal, ó, é a missãozinha. É a missão completa. Ele vai dar mais uma missãozinha. Você pode fazer tochas Usando a mesa Então vamos lá na mesinha Construir E tá aqui, ó Eu preciso de três É o que ele me deu aqui pra fazer Cara, fez quinze tochas Então é cinco vezes Eu podia fazer três só Tá, beleza, pega nada Não prestei atenção ali, mas pega nada Agora com as tochas Roda o botão do mouse Pega e coloca ela aqui Uma aqui Enche Opa, errei Tá, se você colocar a tocha no lugar errado Você pode usar o botão esquerdo do mouse Pra bater nela e quebrar ela Você quebrando ela, você pega ela de volta Tá, agora Cuidados Até mais lá no deck Tá, beleza Vamos lá E aí E aí E aí E aí Eu nem bati nele, né? Tava mais apanhando pra bater, né? Ah, que legal, aprendi uma nova habilidade, um novo tipo de craft, pra craftar armas agora. Cara, é um jogo bem legalzinho a princípio, viu? Então, vamos lá, craftar a arminha. Preciso de uma peça só. Ah, que legal. É, bem melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, ele deu uma luva, então pegaram a luva. Deixa eu ver. Tá, não entendi o que ele mandou fazer. Tá, não entendi o que ele mandou. Cara, eu acho que de cara eu já devo ter bugado a minha quest ali Ah? 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 Ah! 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 Tá, resumindo aqui, galera, o jogo, ele funciona como Minecraft, 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 esse jogo de estilinho terraria, Minecraft, esses joguinhos de construção, só que ele tem uma diferença muito grande, a qualidade gráfica dele é muito boa, né, no entanto ele aparentemente pode ser um pouquinho mais pesado também conforme você vai criando no meio do mapa. Eu vou terminar o vídeo por aqui e vou tentar sair dessa parte do tutorial que eu fiz aqui, pra ficar um videozinho bem curtinho, e assim que eu tiver no mapa mesmo, que eu tiver construído alguma coisa, eu trago ele de novo, então eu vou fazer duas gameplay, uma de duas, beleza galera? Então, aquele abraço bem gostoso, apertado de urso, e se inscreve aí no canal aí, pra gente aí, deixa comentários sobre o vídeo, que eu vou trazer uma segunda parte aí, valeu, fui! É a Samanta! Phil! Então tem alguma coisa pegando fogo. Tem alguma coisa pegando fogo, vou ter que deletar, sair logo do vídeo e ver o que que tá acontecendo. Tchau, 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 tchau Obrigado.